As pessoas me perguntam se eu faria o tratamento com pilindifenol novamente. Olá, tudo bem? Meu nome é Carla Reisenheder. Hoje eu vou falar da minha experiência com pilindifenol. Eu resolvi fazer esse procedimento porque eu estava muito insatisfeita com a minha região das olheiras e da pálpebra superior. Eu tinha muita flacidez e tinha olheiras pigmentadas. Então, minha dermatologista me indicou fazer o pilindifenol. No meu caso, eu tive uma reação inflamatória bastante intensa. Eu tive muito prurido e um eritema que demorou para recuperar mais do que o normal. Eu não conhecia o tratamento OHB. Eu vi que ela age através da oxigenação dos tecidos, o que reduz bastante a inflamação, regenerando a pele de forma mais rápida. E vi também que ajuda a promover o colágeno, o que auxilia até no resultado do peeling. Na primeira sessão que eu fiz, aquela coceira intensa desapareceu. E no decorrer das outras sessões, eu fiz oito no total, eu via que a cada sessão a vermelhidão ia desaparecendo. A sessão é bem tranquila, é bem confortável. Para mim, foi um grande alívio, uma grande aliada na minha recuperação. A minha experiência com o OHB como paciente foi muito boa. Eu vejo que a terapia hiperbárica pode ser um adjuvante do pós-pirindifenol, na recuperação mais acelerada do paciente. As pessoas me perguntam se eu faria o tratamento com o pirindifenol novamente. Eu faria, mas eu entraria com a terapia hiperbárica mais cedo no pós-procedimento, para me ajudar a ter mais conforto e também para que eu retornasse muito mais rápido às minhas atividades diárias. Tchau, tchau.